Abertura E virou uma gatinha Comprou pra não ficar pra trás Provando que ainda é rapaz Comprou uma motor que tá pegando Só que na prainha Vovô, agora vem sentindo Pra musculação Se cuida que a vovó agora quer um teclão Chocante e colorida Ela pegou no verão A garotada, a taranga e a vovó Não, 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 não Vovó foi ao cinema O maior problema O filme era isso E ela não levou a carteirinha Vovô agora é roqueiro Cortou-lhe o envio do cabelo Voando de asa até ele repete Agora eu tô na minha Vovô agora é vencedida Basta a musculação Se cuida que a vovó agora quer um teclão Chocante e colorida Ela pegou no verão A garotada, a taranga e a vovó Não, 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 não Vovô agora é vencedida Basta a musculação Se cuida que a vovó agora quer um teclão Chocante e colorida Ela pegou no verão A garotada, a taranga e a vovó Não, 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 não Vovô foi ao cinema Quem filma é o problema O filme era impromp e ela não levou a carteirinha Vovô agora é roqueiro Cortou-lhe o envio do cabelo Quando o dia já tenta ele repete Agora eu tô na minha Vovô agora é vencedida Basta a musculação Se cuida que a vovó agora quer um teclão Chocante e colorida Ela pegou no verão A garotada, a taranga e a vovó Não, 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 não Vovô agora é vencedida Basta a musculação Se cuida que a vovó agora quer um teclão Chocante e colorida Ela pegou no verão A garotada, a taranga e a vovó Diz não, 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 não Vovó, acorda bem cedida Tá musculação, te funda Já levou, agora dá um pebrão Chocante e calorida Ela pegou no perão A garotada, a xarambia, vovó Diz não, 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 não Vovó, acorda bem cedida Tá musculação, te funda Já levou, agora dá um pebrão Chocante e calorida Ela pegou no perão